Com carinho e gratidão ao Papai do Céu, que estamos aqui de joelhos, agradecendo a nossa vida. Eu quero ouvir vocês, viu? Bem forte. Pai nosso que estás no céu. Quem tem fé em Deus? Uma forte salva de palmas para Jesus Cristo! Que coisa linda, meu Deus! Obrigado, Pai. Obrigado, minha Nossa Senhora. Para vocês agora, uma forte salva de palmas para vocês, que você merece. Pode aplaudir, Caruaru! Que coisa linda. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus! Parabéns, família Lucena. Parabéns aos vaqueiros de todo o Brasil. E parabéns a esse público maravilhoso. Vamos tocar para frente, meu DJ, como é de praxe, na voz do inesquecível e saudoso rei do Baião. Ave Maria Sertaneja. Mãe de Deus, Mãe de Deus, Jesus. Mãe de Deus, Jesus. Mãe de Deus, Jesus. Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Senhor, Jesus. Mãe de Deus, Jesus. A mãe de Deus, Jesus. Mãe de Deus, Senhor Mãe de Deus, Senhor, cada vez atadas como atrasas como atrasas. Amém.